Igreja, mercado, teatro. Museu, biblioteca, escola, fábrica, parque, centro cultural, conjunto habitacional, ministério, superquadra. Qual o traço de união entre obras tão distantes no tempo, no espaço e na função? Desenho, desejo, desígnio. São todos arquiteturas. Legenda Adriana Zanotto Uma casa de uma velhota, uma senhora, uma velhinha, que morava sozinha, um tuguriozinho de favela, cuja porta de entrada, e você precisava abaixar um pouco assim, fazer assim como a porta de submarino, tinha uma soleira. A porta de entrada era de aço, esmaltada de vermelho, com uma coroa dourada na porta. Ou seja, era uma porta de geladeira cônsul, vermelha, que ela tinha visto no terreiro baldinho, diz que queria para a porta da casa dela. Uma mulher, evidentemente, claramente arquitética. Ser arquiteto, meu jovem, é um privilégio que a sociedade nos dá. E que eu desempenho como se fosse um segredo do cantinho do meu escritório, fechado com meus pensamentos e o meu desejo. Tem duas maneiras de conceber a arquitetura normalmente. Ou a solução se revela bruscamente, de repente. O partido ideal, ele aflota com toda facilidade, e aí o processo é desenvolver aquilo, gradativamente desenvolver o projeto. Ou é uma procura paciente, ou é uma pesquisa paciente, girando em torno do problema, até chegar àquela conclusão que é a definitiva. Eu estava na faculdade, então um dia eu cheguei em casa, ele me chamou e disse, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. A coisa era Brasília, imagina. E eu achei normal, tudo normal. Mudar capital, tudo. Ele explicou aquilo, tinha um croquis de meia Brasília. O Brasília não tem teoria nenhuma, não é teoria. Ele usa a bagagem que ele tinha para ajudar a realizar em três anos a mudança. E a gente acha tão banal, se fosse um canadense que tivesse mudado a capital, estava todo mundo aqui deslumbrado. As cidades são arquiteturas desde o princípio, desde Mohenjo-Daro, desde as cidades do Tigre, do Eufrates, das cidades chinesas. A arquitetura é a imagem da cidade. E acho que isso é cada vez mais importante na nossa sociedade contemporânea. Esse impulso primitivo que está ligado à saída das cavernas para as primeiras construções simples atende a um desafio técnico, primeiro, que é o de construir e de abrigar. E esse desafio técnico, uma vez resolvido, digamos assim, passa a ser estético. Quando já não há mais problema para se construir, essa questão técnica está solucionada, ela se torna um problema da arte. A Lina foi importante para o Sesc por razões óbvias, né? A gente está aqui. E o Sesc foi importante para a Lina porque a Lina tem uma carreira super profícua no Brasil, de diversos pontos de vista. Mas se a gente for ver, projetar mesmo, e projetar e construir, foram poucos os projetos dela. A gente conta nos dedos. O MASP, a Casa de Vidro, a Casa Valéria Cirel, o que ela fez na Bahia. E depois do MASP, ela passa por um período de um relativo ostracismo. Eu acho que não tem a ver com a carreira dela, com as capacidades dela, nada disso. Mas tem a ver com o momento que o Brasil vivia. Ela manteve a história, mas ao mesmo tempo, as intervenções dela, como arquiteta, são intervenções muito... utilizando a tecnologia mais avançada disponível. Então, você vê aqui esse concreto armado da área de leitura da biblioteca, que era o próprio prédio esportivo, que era o mais avançado. Então, ela cria, ela não tenta fazer o... digamos assim, restaurar ipsis literis, né? O MASP era uma das poucas ilhas na cidade do Rio de Janeiro onde se pensava e onde se produzia um convívio democrático. Exatamente aqui. Então, é por causa da arquitetura, por causa desse espaço que permitia isso. O Artigas falava uma coisa tão bonita. Ele dizia o seguinte, que os castelos tinham portas altas e estreitas, porque eram feitas para poucas pessoas, muito importantes. E essa FAO e as escolas que ele fazia, as portas eram muito grandes. Não é que não tinham portas. As entradas eram muito grandes e horizontais para que entrasse uma multidão. Ela acaba adquirindo outros significados, né? Em vez de um local de formação para um mundo melhor, ela acaba sendo o mundo melhor em contraposição ao mundo pós-golpe militar, em contraposição à realidade da ditadura militar. Esse céu azul é uma desgraça, vamos dizer assim, em função do abandono que essa escola sofreu durante não sei quantos mil anos. que quando eu entrei aqui hoje eu quase tive um ataque, porque realmente é um absurdo não cuidar da própria casa, né? Ou seja, é um símbolo da arquitetura, é um prédio reconhecido internacionalmente, que deveria ser um primor de manutenção, mas tem, sei lá o quê, milhares de problemas que eu não sei quais são, mas que para mim não deveriam existir. Porque a coisa pública tem que ser bem cuidada, bem tratada, bonita, linda, arrumada e limpa. Ver o peso, sob um céu com grades de ferro, ver o peso marcado, mercado, pela vida e morte. No chão apodrecido desse rio, entre a nuvem e a lama, entre o rio e o asfalto, uma margem sem a Deus. Garças, urubus, gentes, esfinge de vozes, lutas e gritos, garrafas, remédios e perfumes de uma fé. Entre o dia e a noite, o mercado não para, não adormece. A beira de um nada, a margem de um tudo, uma gente feita de ferro e suor, lutas e esperanças, golpes e ternuras. Muitos autores de Pará escrevem sobre isso, que as populações ribeirinhas já há mais de 300 anos vêm vender seus produtos naquele entreposto, que depois virou o ver o peso, que era um posto de coleta de impostos do governo de Portugal. E depois que esse nome acabou, permaneceu tanto o nome como a atividade central ali, ficou naquele lugar. O projeto de intervenção, ele não pega o ver o peso, tira as pessoas, quem vive do ver o peso, quem vive no ver o peso e coloca um fantoche no lugar para os turistas comprarem as cerâmicas marajoara, para comprar o patichuli. Não, a ideia é que o mercado volte a ser um espaço que a cidade toda possa continuar a utilizar, mas com uma qualidade melhor. Você imagina colocar uma grande quantidade de pessoas, estou falando em 50 mil pessoas ou mais, que você tenha que concentrar todas juntas no mesmo local e de uma maneira ordenada. Por onde essas pessoas entram, como elas se dirigem para os locais onde vão estar, quais são as áreas de apoio, sanitários, bares, alimentação, a visibilidade, quando ela sentada no local, onde ela possa ver o espetáculo inteiro, e a arena, onde vão estar os atletas ou artistas, seja lá do espetáculo, e que tem que ter também um apoio todo de infraestrutura, de vestiários. No bojo do processo de redemocratização brasileira, dentro do campo profissional da arquitetura e do urbanismo, surgiu um movimento de aproximação dos arquitetos, dos profissionais, com os movimentos populares. Então, com os movimentos de defesa, de urbanização dos loteamentos clandestinos, o movimento de defesa dos favelados, os movimentos de moradia que, então, estavam nascendo naquele momento. E tem muitos arquitetos que, aliás, que não são de uma verdade. É que eu sou um mestre, que eu não posso dar uma opinião. Tem muitos que não aceitam isso. Não, você tem que fazer do que eu estou mandando. E pronto, pronto. E não é assim. Você tem que ouvir. Tem que me ouvir. Porque ali eu estou no dia a dia. Eu sei dos problemas, da necessidade do que... Nossa procura era de uma integração urbana. De procurar criar uma pequena cidade. E não só uma indústria, no sentido pragmático e usual da palavra. Para mim, o espaço interno, ele é a maquete do espaço urbano. Porque num escritório, dependendo das dimensões, é como se fosse uma pequena cidade, onde os poderosos têm os melhores terrenos, portanto, as melhores vistas. Os funcionários médios são aqueles da classe média, que têm os seus terrenos um pouco mais bem localizados. e o pessoal, sem muita classificação, acaba ficando nas áreas escuras. O Humberto Eco diz uma coisa que eu gosto muito na arte e beleza na época medieval, é que os templos, eles são livros. São livros, muitas vezes, para iletrados. Então, elas falam por imagens. E a Igreja de São Francisco, ela é uma obra-prima, sobretudo porque ela é um livro perfeito. Tudo vai sendo engenhosamente adequado, de modo a que nós leiamos um discurso que está sendo desempenhado pela arquitetura e pela pintura. Eu fiquei surpresa com o ambiente que é a biblioteca dentro da cidade. A cidade é muito barulhenta, muito caótica, e a diferença é você trabalhar num lugar onde é um oásis mesmo, de tranquilidade. E quando a gente sobe aqui para o primeiro andar, vai na sala de artes, tem aquele terraço enorme. Então, isso aí tudo, acho que, faz parte de um conjunto que é favorável a um bem-estar aqui. Eu fico imaginando, você acha que Paris faria isso? Nunca. Não é um prédio europeu, ele não é um prédio americano. Ele tem uma coisa, que aí a presença de Oscar também, seguramente, começou a aflorar aqui. Mas é uma coisa que tem uma... Não sei explicar. É como se fosse música. Hoje sabemos que o palácio, hoje conhecido como Palácio Capanema, o Ministério da Educação, não era a obra dos sonhos do Gustavo Capanema. O Gustavo Capanema queria marcar a sua passagem pelo Ministério da Educação e da Saúde Pública, construindo uma grande obra, que seria a cidade universitária. Oscar Niemeyer, que é cinco anos mais moço, o Oscar bateu no escritório com uma carta de recomendação não sei de quem para trabalhar no escritório, e eles disseram que não tinha como, que eles não podiam pagar, entendeu? Aí o Oscar virou assim, tudo bem, então eu pago. Aí disseram, pô, pagar não, venha, frequente à vontade o escritório. E o Oscar passou um ano sem ganhar, frequentando o escritório, desenhando coisas, entendeu? Ali. A arquitetura serve principalmente, se você quiser considerar, para que a construção das coisas, entre nós, indispensáveis, nós estamos condenados entre ideia e coisa, você não transforma em coisa, a ideia você não sabe o que é, nem que a coisa seja um papel escrito. Portanto, a arquitetura serve para que a transformação entre ideia e coisa, no plano da utilidade essencial da nossa vida, casa, local de trabalho, transporte, tome pela forma algum sentido de comunicação, de discurso, de história, com uma única razão, para podermos continuar. Amém. 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 Amém.